Música Boa noite, eu estou aqui com o Marco Antônio Coelho, o maestro. E maestro, você estava contando para mim que são dois grupos e você resolveu juntar todos eles, fazer um único só coral. Me conte mais um pouco sobre esse coral. Então, esses dois grupos, eles têm histórias peculiares. Um deles é do Barão, da escola Barão de Monte Santo, e o outro é um grupo particular. Quando chega nessa época do Natal, nós vemos agora que não tem mais atividade de canto pelas ruas, e nem pelas lojas, e nem em lugar nenhum como tinha antes. A gente quer retomar esse negócio, do canto coral nas igrejas, do canto coral nas ruas, do canto coral onde tiver espaço para a gente cantar. Aí, como é final de ano, está todo mundo também indo com as suas famílias, e final de ano de escolar, nós juntamos os dois grupos para ter um número razoável de cantores, para a gente executar esse canto de Natal, e dando início a um trabalho para o ano que vem. Maestro, quais são as expectativas para essa noite? Não, ela é uma expectativa positivíssima, no sentido de que é uma estreia do grupo. Quer dizer, é uma estreia e a gente pretende que essa estreia se desenvolva. Então, é o primeiro contato, aquela coisa do microfone, da luz, do medo, do terror, mas sempre ornado daquele espírito de Natal. Daí o lance da estreia no Natal, porque você fica mais relaxado e você fica mais acessível às pessoas. Carina, não é a primeira vez que você canta no coral, para você como que é cantar no coral? Bom, cantar no coral, na verdade, é um prazer, né? Porque, primeiramente, a música é prazerosa em cantar. Então, para a gente, é mais que uma festividade, sim, mais um prazer em estar cantando. Maria Eduardo, primeira vez cantando no coral, como que é para você? Ah, e para mim, eu acho muito importante, eu gosto bastante, e eu achei importante que o professor, o maestro Coelho, começasse com essa iniciativa, e que eu achei bem interessante começar na escola. A pede o sino, alegre a cantar, Abençoe, Deus menino, esse nosso lar. Quando existia o coral municipal, a gente já participava. Depois, foi extinto, por falta de apoio, e agora estamos tentando, estamos recomeçando. Então, estamos agora, em um madrigal, com o maestro Marco Antônio. Quero agradecer a essa família, porque hoje é raro encontrar uma família que gosta da música clássica. Eles gostam porque já participaram de corais, e é gostoso para a gente também. Eu gosto de cantar, a pessoa que gosta de cantar, então é sempre bom. A música sempre faz bem para todo mundo. Então, vamos cantar. Maria Lúcia, esse projeto vai ter continuidade? Eu acredito que sim. A gente acredita muito no trabalho do maestro Coelho de Moraes, e esse evento aqui, para a gente, é o start de novos. Nós gostamos muito de música, muito de coral, e virão outras apresentações, nos próximos ocasiões, com esse coral aqui, com todos os pessoal que ele conseguiu agregar. Henrique, quem são os apoiadores deste projeto? Bom, nós estamos prestigiando o coral, a Lojas Cromozinho, e também a Tramontina, que é o nosso fornecedor. E nós tivemos o apoio bastante forte da Tramontina, e com isso nós conseguimos fazer essa apresentação do coral. Para os dois, qual é a emoção de estar realizando esse sonho? Bom, para nós dois, não tem emoção maior, porque nós nos conhecemos cantando num coral. Então, por isso que até hoje a gente prestigia tudo que é música e tudo que é coral. Como ele disse, a gente se conheceu no coral da USP. Então, a gente tem um carinho especial pelo canto coral e pela música, de um modo geral. A música é uma alegria, receber esse pessoal na nossa casa hoje foi muito bom, realmente é uma bênção. A música é uma alegria, é um prazer, é o Natal. Angela, eu vi que você está acompanhando aqui, você falou para mim que gosta, o que você está achando do coral? Eu estou gostando muito, é sempre muito bom ver as pessoas na rua, envolvidas com beleza, com luz, com arte, com música, a música eleva muito. Só deles terem conseguido agrupar essas pessoas, num final de ano tão tumultuado, já é uma bênção, né? Então é muito agradável, é muito bom. Eu sou a Evelyn, eu sou a Giovanna, eu assisto a Tenda da Cida. E gosta? Quer deixar a vida me levar?